Opa rapaziada, beleza? Mano, aqui a gente tá falando de um hype E hoje rapaziada, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês de All Stars Tour of Defense Mas antes de começar o vídeo aqui, mano, já vai deixando um like, se inscrevendo E assiste o vídeo até o final que vai valer muito a pena, velho Vai valer tipo muito, muito a pena mesmo, velho Porque dessa vez eu vou mostrar pra vocês como pra rápido aqui no All Stars ou como ficar forte, né mano Então se você já deixou o like, mano, bora pro vídeo, né mano Tá rapaziada, eu já tô aqui no jogo já, como vocês viram E mano do céu, mano, eu tenho uma dica bem boa pra vocês aí Que eu upei muito rápido com isso Eu era level 15 e daí o Tristan começou a me passar, daí eu sou competitivo Upei 15 levels em um dia, mano Daí eu dei uma paradinha de jogar e agora eu só tô jogando só pro roleplay, né mano Então rapaziada, é o seguinte A primeira dica que eu vou dar pra vocês é não usar suas gemas à toa No começo pelo menos não, velho Porque, velho, você tá com muita pouca gema no começo E os personagens que você pode pegar bom são poucos, mano Porque o melhor que você pode pegar aí é Buma e, deixa eu ver aqui, Fugitora Entendeu? Tipo esses são os melhores personagens que você pode pegar Tem outro sim, eu não vou tá citando todos os nomes, né Porque são vários personagens que tem no All Stars Mas porque Buma é boa pra você pegar no começo, mano Porque ela te dá dinheiro E ela dando dinheiro, você vai ter possibilidade de colocar personagens mais caros Tipo o Mihawk aqui, você não vai conseguir colocar ele no começo do jogo Sem Buma, né mano Ainda mais, não Sem Buma você vai até conseguir Mas vai lá pra no final da Wave, mano Wave 15 Quando você estiver matando o boss, velho Porque você é louco, é muito caro mesmo, velho Então a Buma é importante pra isso, mano Ela abre possibilidades aí pra você colocar qualquer personagem caro aí No seu deck, né mano A outra coisa, rapaziada É você jogar muito, muito, muito Infinity Mas antes de jogar Infinity, mano Eu recomendo você jogar aqui o modo História, mano Porque assim você vai ganhar XP E com XP você vai conseguir fazer o Estreal E quando você está fazendo o Estreal Você vai conseguir alguns personagens que não são bons Mas também não são ruins, entendeu? São bem mais ou menos, tá ligado? São só pra falar que você ganha alguma coisa que é útil, entendeu? E é isso, né mano E essa dica, rapaziada É uma das melhores Porque você vai pra nível, mano E com nível você consegue desbloquear aqueles slots, mano Então quanto mais nível, melhor você vai ficar, né Mais bom no jogo você vai ficar Porque você vai conseguir colocar mais tropa Consequentemente você vai dar mais dano Então isso é bem, bem bom mesmo, velho E a outra dica, rapaziada É que você não pode vir aqui no da Sumo Em alguns personagens, mano Tipo, se tiver, por exemplo, esse personagem que está aqui na loja Não compensa Compensa mais ou menos Só se você for um cara que tem Buma Ou um cara que não tem muito personagem bom Acho que compensa, mano Compensa bastante Mas se você já tem uns personagens assim que nem o meu Compensa ainda, né mano Mas não tanto Que nem Kira Esses caras aí, mano Porque esses personagens são bem bons mesmo, mano O que compensa a roletar, rapaziada? Personagens que custam barato E que são fáceis de upar, tá ligado? Tipo, o Freeza Ele custa barato E é bem fácil de upar E ele é bom Tipo, não é o melhor aéreo Não é aqueles melhores Melhores aéreos E também não é aquele bom aéreo É aquele que está na média, tá ligado? Tipo, não é bom nem ruim Tá ligado? E você pode pegar ele Por quê, mano? Porque você vai conseguir Upar ele para um Golden Freeza, tá ligado? Então aqui no jogo tem evoluções Tá ligado? Tem muitas evoluções aí Que você pode fazer Tipo, no Naruto Você pode dar no Minato Só que no Naruto não é muito bom Você dá evolução Só para o começo Se você tiver os personagens Mas eu não recomendo Porque eu acho que é bom Você juntar aí Para colocar o Minato, né, mano? E o Golden Freeza, rapaziada Ele é bom Por quê? Porque é Freeza, né, mano? É fácil de conseguir Não tanto, né? Mas é bem, bem fácil Comparar o que você tem que fazer Para pegar o Minato, velho Tem que pegar ele duas vezes E ele é um mega raro E se eu não me engano Você ainda tem que pegar Uns personagens aí, mano Eu, na minha opinião Prefiro o Golden Freeza mais rápido Porque ele é um personagem Tão difícil assim Porque é um 3 estrelas Que você precisa pegar, mano Você precisa pegar um 3 estrelas 4 vezes Se eu não me engano E você tem que pegar também Duas vezes ele, de novo Na real, 4 vezes Para você já conseguir O parir direto E se duas vezes Se você pegar ele na última forma Porque tem as 3 formas dele Na loja A Golden Na real, o Golden não tem Tem a normal A maximizada Essa daqui que eu estou usando Tem a Freeza basicona E só, tá ligado? É isso Essa daqui é o que eu estou falando Tá vendo? Ela é bem ruimzinha, tá ligado? Não é o melhor personagem Para aéreo Mas, né Esse Freeza aqui é bem Mais ou menos Então eu comecei a usar ele Apesar de ele não ser ruim Não ser bom, quer dizer, né Então ele não vai ser muito bom Para você Que já é avançado Mas você que está começando E é bem, bem bom mesmo, mano Agora outra coisa, rapaziada No Infinity Toma cuidado Onde você vai colocar Suas tropas, mano Porque tem muita gente Que comete esse erro, mano Que é tipo assim O cara é level 600 Level 80 Vai, vai Level 80 Aí no All Stars A personagem E daí o cara tem Todos os personagens Daí o cara vai lá E coloca o Luffy, mano O cara coloca o Luffy Nas diagonais, tá ligado? Ou seja Ele vai colocar Tipo assim, ó Vamos imaginar Que isso daqui É uma curvatura Não, é uma linha reta É Daí o cara vai lá E coloca aqui Entendeu? Sendo que o Luffy É o E Ao E é quando você vai Dar dano em área, mano Então não é bom Você colocar ele Aqui Porque ele não vai pegar Todos os personagens Que ele devia pegar Agora se você colocar aqui, mano Vai ser vapo, ó Ele vai pegar aqui direto Aqui direto, mano Então é bem bom isso, mano O Barba Negra e Fugitor São exceções Porque eles pegam O campo deles inteiro O campo deles inteiro Entendeu? Agora Luffy Deixa eu ver o que é mais Sasuke, Suzano do Sasuke, mano Não é muito bom Você colocar aí Claro que vai Não tem oito pontas Para você colocar no mapa, né, mano Oito pontas boas Para você colocar Então, claro Que você vai colocar Alguns no lado, né, mano Mas tem gente Que coloca só no lado Não coloca na ponta, entendeu? E acaba não pegando O que deveria pegar E agora, mano A última dica Que eu já estava falando Aqui no começo do vídeo, né, mano Só que eu acabei, né Mudando um pouquinho de ideia É, de novo, né Não roletar aqui No lugar necessário Mesmo se tu tiver dinheiro, mano Porque tem gente que acha Que todo mega raro é bom Não, rapaziada Não é bom Todo mega raro É mais ou menos E tem alguns Se destacam Ou seja O que são bons Entendeu? Tipo, esse aí Ele é mais ou menos Só que ele é bom Entendeu? Tipo, ele é mais Mais ou menos Por bom Ele é mais por mais Entendeu? Não é mais por menos Entendeu? Tipo, aqui o Mihawk Ele é mais por mais E ele tem a desvantagem dele Agora o Kira, mano É mais por mais Mais inteiro Muito bom Muito estourado Bom demais Tá ligado? Então, ó Vou falar aqui Uma lista de personagens Que é bom Pra você pegar no começo Que é o que? Fugitora Golden Frieza Luffy Gear 4 Ou Luffy 4 estrelas Porque daí você pode Papo Luffy Gear 4 E vamos ver o que mais O Sasuke também é bem bom Porque ele é bem barato De colocar, mano Você tem que ter uma wave Sozinha com ele Entendeu? Então ele é bem Bom mesmo, mano Esses são os personagens Que você consegue pegar Com certeza são bons Tem outros, claro Tem outros que você tem que ver Tem que descobrir Tem que ver mais vídeos E é isso, né, mano Pra você saber qual é o melhor E, mano Esses personagens São bem bons Mesmo Porque o Sasuke Ataquilinha reta O Luffy também Não é melhor que o Sasuke Ele é um pouquinho Ruzinho Porque o Sasuke Ele pega mais Tá ligado? O range dele Eu acho que é maior E ele dá um pouquinho Mais de dano Se eu não me engano E o Abuma Que eu não falei Mas Abuma é bem boa Tá ligado? Porque ela te dá dinheiro O Fugitora Porque ele dá dano a aéreo Em toda E o Fugitora Porque ele dá dano Em área Em todo range dele Entendeu? Ele dá dano em área Em todo range dele Só não ataca aéreo Isso é bem ruim E o Freeza Porque ele ataca aéreo E tem como evoluir Para o Golem Freeza Né, mano Então Rapaziada, mano Esse foi o vídeo Né, mano Foi bem curtinho aí Mas se você É noob É novato ainda, mano Então vai te ajudar muito Esse vídeo É sério Então Deixa o like aí Se você curtiu Se não te ajudou, mano Não precisa nem deixar de like não Pode ficar de boa aí Assiste o vídeo Se você curtiu os outros vídeos do canal Deixa de like Se inscreve lá Naqueles outros vídeos Esse aqui Se você não curtiu Não precisa deixar o like, mano Beleza? É isso, né, mano Valeu, falou E fui Tchau